Então, a gente vai pegar o molde do coelhinho, mais um pedacinho de papel termocolante. Aqui eu tô usando termocolante definitivo, mas você pode usar o que você achar na sua cidade. Isso aqui é um papel, tá, gente? Ele não é uma entretela, não. Ele é um papel que tem cola dos dois lados. E vou copiar todo o desenho que eu tenho aqui. Vou pegar um tecido que eu queira utilizar pro projeto e vou posicionar aqui em cima. E vou pegar o ferro e vou passar. Lembrando que, olha só, eu vou botar o avesso do meu tecido pra baixo e vou aplicar ele em cima pra passar, tá bom? E o tempo que você vai usar, isso pode variar de acordo com o fabricante do papel que você tá usando. Então, sempre é bom você conhecer o papel que você tá usando. Agora, você vem e corta em cima do risco que você fez. E assim eu já tenho dois coelhinhos pra usar no meu pano de copa. Lembrando que aqui, o meu tecido master que eu tô usando é esse estampadinho aqui. Então, é sempre bom você buscar cores que você tem no seu tecido master pra você complementar o seu trabalho sempre que você for utilizar retalhos. Porque assim você vai ter um trabalho bem harmônico e bonito. Então, agora eu vou deixar essa parte separada que a gente vai medir a barrinha. Aqui eu já tenho um pano de copa já com a barrinha feita. Esse daqui é lá da JP Teixo. Ele já vem assim, olha, eles até vendem um kit lá, um amarradinho com vários. Que é muito bom esse pano de copa. Aí eu separei, olha, faixas de tecido. Geralmente, quando eu tenho um tecido que eu gosto, antes de eu começar a cortar o tecido, eu sempre corto faixas e deixo no meu baú de retalhos. Porque isso é legal pra quando você precisa fazer um trabalho assim, olha, de faixas. Porque isso aqui, bem ou mal, é um retalho. E é um retalho daquele tecido que eu gosto. Então, eu sempre faço isso. É uma boa dica pra você também. Então, aqui, olha, eu tenho uma faixa que ela tem 20 cm a mais do que o tamanho do meu pano de prata. Então, aqui o meu pano de prata tem 50 e essa faixa aqui tem 70. E eu cortei na altura que, se eu dobrar, ela vai ficar com essa largura aqui, olha, o meu babado. Então, ela tem 8 cm de faixa. Então, tem 8 por 70. Por que que eu cortei ela com 70? Porque eu quero ir franzido. Então, ele vai ficar num tamanho bem bacana pro meu pano de copa. E esse daqui, olha, que eu usei o tecido master, eu não tinha ele na espessura que eu queria. Que, no caso, era pra fazer dobrado. Então, eu cortei ele com uma largura de 7 cm. Dobrei, fiz uma dobrinha aqui, olha, dupla. Fiz um pontinho decoradinho na minha máquina de costura. E também fiz esse franzido aqui em cima. Que é o que eu vou mostrar pra você agora, como é que você vai fazer nessa parte. Então, vamos pra máquina comigo. Então, eu vou pegar essa parte aqui. Vou colocar direito com direito. E vou fazer uma costurinha aqui, olha. Tanto nessa parte, quanto nessa outra parte aqui. Ou seja, eu fecho as duas extremidades do meu tecido. Aí, eu venho aqui, olha. Coloco essa parte aqui pra dentro, assim. Fazendo uma casinha, sabe, ó. Desse jeitinho. E eu viro. Pra ficar com um bom acabamento aqui. Eu vou fazer isso do outro lado também. Agora que eu já tô com esse meu ladinho fechado. Eu vou colocar aqui, ó. Vou fazer uma costura aqui na beiradinha. Com o ponto mais largo da minha máquina. Então, no caso aqui da minha máquina, vai ser o número 5. E eu vou fazer uma costura reta aqui na beiradinha. Porque isso vai ser pra eu franzir essa parte aqui do meu tecido. Agora eu vou franzir esse tecido aqui. Do tamanho que eu preciso pra que ele encaixe no meu pano de prato. Então, essa faixa franzida, ela vai ter que dar 50cm. Que é a largura que eu tenho lá do meu pano. Então, eu pego a linha de trás. E começo a franzir. Pronto. Eu medi aqui. Vi que ele tá de acordo com o meu pano de copa. Então, eu já paro de puxar. Aí, eu vou pegar esse daqui, olha. Que vai ser a parte de baixo. Que vai ser o maior, né? Porque a gente tem dois babadinhos, olha. Um ficou maior do que o outro. Isso também pode... Você pode alterar de acordo com a sua vontade. Você pode fazer um tamanho bem grandão. Um babado grandão, tá? Um barrado maior. Outro menor. Outro menor fazer três. Você também pode ir brincando aí com o que você tem. Então, eu vou pegar esse aqui que tá maior. Eu vou colocar o avesso dele virado pra mim. E eu vou colocar com o avesso do meu babadinho, ó. Vou colocar assim. E vou fazer uma costura aqui com o pé de máquina prendendo essa parte nessa. E agora, a gente vai jogar essa parte aqui, olha. Pra cima. Essa parte vai virar assim, olha. Pro lado direito mesmo. E eu vou fazer uma costura aqui. Que pode ser uma costura reta. Ou se você tiver o zigue-zague, você pode botar. Porque você já vai chuleando essa parte aqui. E do lado avesso ele vai ficar assim, olha. Bem acabado. E ele vai ficar assim. Desse jeito mesmo. Aqui, se você for... Se você tiver o overlock em casa, você pode passar. Em vez de fazer essa costura como eu fiz, você pode passar o overlock aqui pra dar o acabamento. Que também fica legal. E agora, chegou a hora da gente colocar o outro babado. Eu posso botar o meu outro babado bem próximo aqui em cima desse, olha. E ele vai ficar assim, bem pertinho um do outro. Tá vendo? Eu posso subir ele um pouquinho mais. E ele vai dar uma distância maior. Então, você vai definir aí. Como o meu, o acabamento aqui não ficou tão bonito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou botar ele mais próximo aqui. Vou fazer minha costura aqui, exatamente em cima dessa que eu já fiz. Entendeu? Então, eu já vou prendendo aqui em cima. E o meu babadinho vai ficar assim, olha. Bem próximo um do outro. Então, assim você pode ir fazendo com os outros. Se você quiser esse aqui maior, o outro menor, você vai calculando aí o tamanho do babado que você quer de acordo com a sainha que você vai querer no seu pano de copa. Agora, a gente vai dar o acabamento, né? Aqui, eu quis colocar mais um detalhe. E a gente vai usar a fita de pompom. Essa fita de pompom aqui, colorida, eu achei bem bacana. Por quê? Como ela vai se dividindo, então você pode ir brincando com as cores. Por exemplo, aqui, as cores predominantes do meu projeto, né? No caso do meu tecido master, a gente tem o verde, tem o amarelo, tem o vermelho, tem o laranja. Então, eu vou usar essa parte aqui, olha. Que tem só até essa parte. E é exatamente o tamanho que eu vou precisar. E essa fita pompom aqui é lá da Boutique das Rendas. Não só essa fitinha pompom, mas a gente também usa muito esse acabamento aqui, olha. Que é o passamanaria de rendinha. Que a gente divide ao meio pra virar uma fitinha assim de rendinha. Que também é de lá. E ela tem várias cores. Tem uma mais linda do que a outra. Que também ficaria super lindo aqui, olha. Se eu quisesse usar em vez do pompom, olha que gracinha. Eu colocaria assim e colocaria o meu viés por cima aqui, olha. Olha que detalhe lindo que também iria ficar. Ia ficar muito delicado, tá vendo? Muito charmosinho, olha. Mas nesse daqui, como a gente tá falando de Páscoa e eu acho que aqui tem tudo a ver com o rabinho do coelhinho, esse pompom. Eu vou fazer com a fitinha pompom. Então, eu vou pegar e vou prender a minha fita pompom aqui em cima, olha. Exatamente em cima da costurinha. E depois, eu vou vir com o viés pra fazer o acabamento final do nosso pano de copa. E aí, eu vou ter todo esse detalhe aqui no meu pano de copa. Então, vamos conferir como é que vai ficar? Se eu quisesse, eu já poderia terminar dessa forma, não é isso? Mas eu achei que ele não ficou tão bonito. Então, eu vou posicionar o viés. Esse daqui é o viés da Cinderela, o viés mais estreitinho. Mas se você não tiver, pode usar o viés mais largo. Lembra daquela dica que eu dou, que você dobra no meio e dá uma leve esticadinha? Então, você usa ele dobrado com uma leve esticadinha. O meu aqui, eu vou usar ele aberto. Vou posicionar ele aqui em cima, assim, olha. E vou passar uma costura de um lado e do outro, decorativa da minha máquina. Mas se você não tiver, pode ser com costurinha reta ou também com um pontinho de zigue-zague que sua máquina tiver. E ele ficou assim. Olha que gracinha, tá vendo? Todo coloridinho. Então, aqui a gente já tem uma base de um paninho de copa. Que você pode usar o aplique que você quiser. Ou você pode deixar só assim, também, que vai ficar uma graça, tá bom? Então, agora a gente vai posicionar o aplique. Que, no caso aqui, são os dois coelhinhos que eu decidi. Esse meu papel termocolante eu preciso ir lá no ferro. Então, eu vou tirar essa película que tem aqui atrás. Vou posicionar aqui no pano. E vou passar no ferro, pra ele aderir ao ferro. E aí, eu volto pra gente fazer o pontinho caseado em torno dele. Pra você ver como é que finaliza esse pano de copa. Então, eu já posicionei ele aqui, olha. Já fui lá no ferro, já passei. E agora eu vou fazer o ponto caseado toda a volta. Pra prender esse coelhinho aqui no pano de copa. E é sempre legal você usar uma linha que seja da cor que você tem aqui. O ideal aqui é sempre quando você vai fazer um pontinho caseado. Que na bobina tem a mesma cor da linha de cima. Só que como é que o nosso tecido é branco, eu não quero que ele fique atrás, essa parte aparecendo. Então, eu vou manter a linha de baixo branca. Mas o ideal é você fazer da mesma cor, tá bom? Então, você coloca o seu paninho aqui. Eu começo sempre por um lado onde tem um biquinho. E aqui, você precisa entender como é que é o mecanismo do seu pontinho da sua marca. E eu vou observar como é que ele faz, olha. Então, eu desço com a minha agulha aqui, e eu vou na mão mesmo, ó. Pra eu ver. Ele vem pra frente, ele volta pra trás. Ele vem pra frente, e ele vem pro lado. E ele volta, ó. Ele vem pra frente, ele vai pra trás. Ele vem pra frente, ele vai pro lado. Então, esse movimento eu já sei o que ele faz. Então, agora, é só eu ir devagarzinho. Então, se sua máquina tiver a opção de diminuir o ponto, você diminui. E você vai devagarzinho. Vai sempre girando o pano, o pano com cuidado. Quando eu chegar na curva, você deixa a sua agulha, vira o tecido e continua. E você pode me ajudar aqui. Música E olha que fofinho que ficou o meu coelhinho. Música